Coloca óleo de fritura em um recipiente, mas para que eu estou fazendo isso? Rapaziada, se surpreenda com o resultado. Colocou uma quantidade boa de óleo de fritura, filma aqui para a galera ver. Rapaziada, coloca aqui embaixo uma quantidadezinha boa, significativa. Só que você vai ter que ter esse ferim aqui, tem que ser o detergente de coco. Se não, não vai dar certo, você vai misturar o detergente de coco com óleo de fritura e vai se surpreender. Colocou uma quantidade boa, deixa aqui de lado, agora você tem que vir com uma colherzinha aqui na minha mão. Aqui que é o pulo do gato galera, vai parecer um creme, está vendo aí? Não pode esquecer de mexer bem aqui, você vai mexer, vai misturar o óleo de cozinha com o detergente. Rapaziada, vai parecer um óleo de coco, está vendo aqui na minha mão? Olha que dica aí espetacular, você vai fazer no dia a dia e vai me agradecer muito. Olha lá, feito isso daí galera, você bate bem. O segredo está aqui ó, você vai ter que bater bastante, está vendo aí ó? Olha lá, pronto. Aqui já está show de bola. O que eu vou fazer agora galera, com isso daqui? Você vem com uma buchinha aqui na minha mão, uma buchinha. Você vai encharcar bem aqui ó, mas pode encharcar mesmo sem medo. Rapaziada, você vai ter em mão o melhor pretinho que você já viu, barato, barato e prático que você tem em casa. Eu vou desligar a moto ali, você vai ver como é que vai ficar lindo esse pneu aqui ó. Pode utilizar no carro, na moto, na bicicleta, mas vai ficar um luxo, está vendo aí galera? Olha que topa. Deixa eu parar a moto ali, que você vai ver como é que vai ficar espetacular, está vendo aí ó? E o bom galera, é que você pode utilizar ele como revitalizador também. Vai ficar top, beleza? Tamo junto.